Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos e hoje a gente vai estar iniciando uma série referente às respostas das perguntas que vocês veem passadas por e-mail. A gente tem o e-mail oficial do canal, mas a gente deixou um outro e-mail para essas dúvidas. Muita gente estava comentando que ficava com vergonha de postar lá nos comentários, enfim. Então tem esse canal aberto, o e-mail está aí na descrição, está logo aí no início da descrição, é a Arena Mecânica. Também está lá na aba de comunidade, a gente já explicou como é que está funcionando. Bom, vamos lá. Então eu não vou estar trazendo os nomes das pessoas, vou estar trazendo aí o problema. E lembrando que problemas relacionados à parte de máquinas, coisas do tipo pessoal, uma máquina que você tem, esse tipo de dúvida a gente não vai estar tirando. Obviamente a gente não sabe de tudo, mas essas perguntas sobre máquinas, projetos específicos a gente não vai estar tirando por causa de questão de norma, enfim. Bom, vamos lá. O que mandou esse e-mail foi uma moça, ela informou que é lá de Minas Gerais e foi bem interessante. É interessante e impactante ao mesmo tempo porque ela trabalha na parte de compras e uma empresa que tem alguns pequenos setores, e um desses setores é na parte de ferramentaria, na parte de usinagem, e ela não ficava, ou pelo menos não ficava responsável com a parte de insumo ali para usinagem, matéria-prima para usinagem. E aí a pessoa que, o senhor que era responsável por isso também na parte de compras, ele já era aposentado, acabou ficando acometido com Covid, ficou bem, se recuperou, mas aí ele preferiu parar as atividades dele. E aí ela pegou essa ação que também está ligada à parte de compras. Só que, qual o detalhe? Ela falou que o pessoal trabalha muito com esboço, trabalha muito com esboço e tal, então assim, não tem muitas coisas padronizadas. Então, às vezes o pessoal manda o esboço do desenho, mas não manda ali o valor, a medida da peça que vai ser comprada. E o senhor que atuava antes, ele já destrinchava isso. Então, ela vem com dúvida aí na questão das medidas aí do material para ser solicitado. Então, vamos analisar em duas partes. Primeiro ponto, o correto é vir a dimensão no projeto, a dimensão bruta, a dimensão bruta do material que vai ser fabricado. Aqui eu estou trazendo um exemplo. Aqui tem o desenho da peça, e esse desenho, observa que tem aqui medidas totais, para que comprimento, 150, espessura 25, tem aquela largura 100, mas aí é o projeto final. Essa peça aí vai ser usinada, vai ser fresada, vai ter furo e tal, mas ela não vai vir assim, ela vai ser fabricada e vai ficar nessas dimensões. Então, ela vai vir, obviamente, maior. Então, eu me lembro até que tem um professor que comentava, você coloca de 2 a 4 milímetros a mais aí que está tranquilo. Só que não é tão simples assim. Muitas peças, dá até para você tomar essa referência, de colocar ali um pouco a mais e tal, beleza, mas não são todas as peças que funcionam assim. Por quê? Tem a questão da fixação, tem a questão da fixação da peça, e às vezes a questão da fixação da peça, ela vai exigir uma outra condição ali de dimensão da peça, por causa do processo de fabricação que ela vai estar passando. Então, não é toda a peça que você vai pedir, ela é, entre aspas, um pouco maior e vai dar certo. Toneamento é muito como isso, por causa da fixação. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. E outro detalhe, a moça tinha comentado também, a questão da dificuldade com a parte de polegada. Aqui no canal, a gente tem vários vídeos falando sobre conversão. Aí na aba de metrologia, a gente não vai falar aqui sobre conversão. Mas a gente vai falar sobre um detalhe que é o seguinte. Quando você pega o desenho do projeto, por exemplo, aqui estão as medidas em bruto. 1 polegada por 4 polegadas por 6 polegadas. Beleza. Quando você pega essa medida em bruto, é a medida bruta da peça. A medida bruta da peça. Aí é um outro problema. Não vou dizer nem problema, mas um outro detalhe para ficar atento, que é o seguinte. Normalmente, quando você vai comprar esse material, esse insumo, nesse caso aqui é aço. Aço 1010 barra 1020. Um aço com baixo teor de carbono. Normalmente, quando você vai comprar essas peças, você compra ela pela barra. Ou, em alguns locais, vendem ali por quilograma. Vende por quilograma também. Mas, normalmente, a grande maioria vende ali pela peça. Vende ali pela barra. Exemplo. Alguns, inclusive, dependendo do tamanho, eles nem vendem. Só vendem lá a peça inteira. Normalmente, barra de 6 metros. Normalmente, barra de 6 metros. Alguns outros cortam, né? Tamanhos aproximados. Mas, pronto. Então, por exemplo, se você chegar para uma empresa que vende material metálico e for pedir uma peça como essa aqui, pode ser que ele não venha a vender. Vai dizer, ó, o nosso pedido mínimo é a partir de 1 metro, 2 metros de barra de comprimento. E aí, começa a ter aqueles detalhezinhos, né? De, poxa, aqui está em polegada. O cara está pedindo ali 2 metros, 1 metro. Então, também é um detalhe aí para ficar atento nesse pedido de material. Por isso que a gente resolveu fazer o seguinte. Dois vídeos. Um falando sobre essa temática e um analisando uma situação problema sobre essa parte de dimensão. Tá bom? Então, voltando aí para a questão da moça. Primeiro ponto. A medida deve vir no projeto. Mas, mesmo a medida vindo no projeto, se deve ficar atento com essa questão do material de onde você vai comprar. Inclusive, eu já vi isso acontecer várias vezes, né? Comprando insumo em uma determinada loja, né? E aí, acabou indo comprar em outra loja. Outra loja não, né? Outro revendedor de materiais aí, metálicos, né? Não deixa de ser uma loja, né? Então, acabou fazendo a mudança, né? Comprar em outro. Teve um problema ali no... Eu me lembro desse... Estou dando um exemplo, né? Um exemplo não, né? Uma situação que eu vi, né? Essa empresa que vendia, teve um problema lá no CNPJ. E aí, não podia vender. Né? Passou um tempo sem poder vender. A empresa foi comprar em outra. E essa outra já tinha algumas políticas, né? Vamos chamar assim. Referente ali à parte dimensional. Né? E aí, gerou bastante dor de cabeça. E a Justa fez justamente quando o pessoal de compra chamou, né? Duas pessoas me chamou também lá para tirar algumas dúvidas referentes a essa parte dimensional. Né? Então, é um detalhe aí importante, né? A dica, né? A dica que eu dou é o seguinte, né? Por exemplo, se você chegar para o pessoal que trabalha com essa parte aí, vai muito também na intimidade, né? Né? Desse contato aí profissional. Se as pessoas lá realmente estão dispostas a ajudar, né? Eu não vejo o porquê de não estar informando. O porquê de não estar informando ali já a medida de fato, né? Até porque quem está realizando a compra, né? Tem um objetivo específico que é comprar com base à especificação técnica da área técnica, né? Ali do setor ali de produção, engenharia, enfim. Né? Então, quando você faz uma ação dessa, você acaba tendo aí, né? Um aspecto também ligado a esse setor e não é o objetivo, né? Mas eu entendo que às vezes as pessoas ficam um pouco com receio, né? De, poxa, enfim. Então, se tiver uma abertura mais para essa informação, é o necessário, né? Agora, se realmente o pessoal for mais fechado, né? Coisa do tipo, é importante que tenha esse estudo, venha entender o processo, né? Porque, poxa, tem que ter alguma abertura, né? Pelo menos entender o processo de como é que as pessoas atuam, né? É só processo de frezagem, são multiprocessos, né? Entenda ali uma parte que tem um volume maior, né? E aí, aquele que for mais específico, né? Vai lá tirar a sua dúvida daquele ali. Então, é importante ficar atento com isso, né? A gente sabe que indústria em si, né? Tem um professor que ele comentava o seguinte, né? Existe o submundo ali das indústrias, né? Que cada indústria tem o seu, né? Uns pouquíssimo aparente, pouco aparente. Outros que é muito pesado, né? São aqueles blocos, né? Ali internos, como o pessoal chama, aquelas panelinhas e tal. Então, é bem tenso isso aí, né? Então, é realmente aí você analisar bem em que chão você vai estar pisando aí para tirar essas dúvidas. Mas, ao meu ver, realmente é uma coisa que não condiz com a ação das compras, né? Não condiz com a ação das compras, que é a especificação, né? Tem aquela coisa assim, ah, eu estou informando o desenho, a medida está lá, né? Então, se você comprar com a medida que está lá informada, beleza. A pessoa não vai ter o que reclamar. Mas a gente sabe que não é assim. Então, é isso. Então, no próximo vídeo a gente vai fazer uma simulação referente aí à especificação, né? Para o material, tá bom? Valeu. Oi, pessoal. Tudo bem? Estamos aí de volta com os vídeos do canal, né? Já estou recuperado. Vamos aí seguir. E vamos lá. Bom, então a gente vai estar fazendo aí a sequência de vídeos, né? Referente à parte de soldagem, né? Que foi o vencedor da enquete, né? Na semana passada. Então, a gente vai estar fazendo aí cinco vídeos aí na sequência. E a gente vai estar iniciando por esse, né? Que é bem básico, né? Mas gera muita dúvida. Que é referente a chanfros, né? Referente à soldagem, né? E nesse caso aqui, especificamente topo, né? A famosa solda de topo, né? Ou seja, está levando em consideração duas peças aí lado a lado. E o que gera muita dúvida nos alunos é referente ao posicionamento, né? Então, isso é bem interessante, né? Exemplo. Aqui a gente tem uma solda, né? Que é chamada normalmente de solda paralela, né? Ou bordo em I. E o que acontece? Deixa eu dar um foco aqui. Aqui a gente tem a representação no que diz respeito ao tipo do chanfro, né? Do chanfro lá da execução da solda. Nesse caso, é indicando essa execução em paralelo. Aqui não tem as dimensões. É só representativo para o chanfro. E o que acontece? Quando você tem essa referência, né? Você tem a indicação do tipo de solda abaixo da linha de referência, né? Significa que ele vai ficar oposto, né? Inverso ao lado da execução. Só que no caso da solda paralela, né? Você não tem esse problema porque ela tem uma execução, né? É normalmente transversal, né? Agora, às vezes, ocorre o seguinte, né? De você ter uma solda paralela, né? E uma determinada continuidade da peça, né? Ou seja, até um determinado ponto. E chegando a determinado ponto, você tem lá um outro tipo de junta. Às vezes, acontece de ter isso. Então, você vai ter solda executada de um lado e do outro. Então, é importante ficar atento com essa representação. Nesse caso aqui, quando aparece só esse símbolo, significa que ele vai ser paralelo entre as faces, obviamente. Mas ele vai ser transversal no que diz respeito à execução, né? Então, o paralelo entre as juntas vai ser a abertura que vai ter entre elas, tomando como referência o projeto. Nesse caso aqui, a gente não está indicando dimensão, é só essa referência da junta, né? Então, essa daí é muito comum, né? Tem essa dúvida, exemplo. Se eu vou fazer a representação dela, já que ela vai ser desse jeito, eu coloco essa representação aqui embaixo ou coloco ela em cima, em cima da linha de referência, né? Coloco embaixo e em cima. Só que, na prática, não vai ter diferença no que diz respeito à execução, né? Mas, normalmente, se faz a referência para baixo. Se faz a referência para baixo, então, garantindo aí o posicionamento dela. Como eu falei, obviamente, se você virar a peça ou realizar algum movimento, não vai ter interferência, desde que respeita, obviamente, as dimensões, né? Como a gente já mostrou em outros vídeos, né? Questão das dimensões. Bom, aqui, a gente tem uma das todas mais comuns, né? Uma das juntas mais comuns, que é a do tipo V, né? E aí dá para observar bem aquela questão que eu tinha comentado anteriormente, né? A questão de estar o elemento sendo representado aqui abaixo da linha de referência e o posicionamento dele espelhado, né? Então, o posicionamento dele vem espelhado. Exemplo, se aparecesse aqui um duplo V, né? Ou, no caso, uma representação acima da linha de referência e abaixo da linha de referência, você tem que ficar atento com as dimensões que vai estar aparecendo, né? Para que a junta, né? A junta vai ficar com esse sentido, né? Ela vai ficar dessa forma aqui. Então, é importante ficar atento ali com as dimensões que o elemento vai ter, né? Que o elemento vai ter, levando em consideração a largura e profundidade, né? E outras características que pode ter também referente à junta, né? Mas, nesse caso aqui, ele está mostrando ali o elemento abaixo da linha de referência que a gente tem indicação de como é que seria a peça no que diz respeito à execução. E, para finalizar aqui, uma outra também que é muito comum, né? Que é chamada de meio V, né? Que faz essa referência que a gente vê bem a questão da inversão, né? Você vê o posicionamento aqui abaixo da linha de referência e como ele vai estar aparecendo aqui na peça, né? Como ele vai estar aparecendo aqui na peça no que diz respeito à junta de posicionamento, né? Então, fica aí essa dica aí referente a... Esses três, né? Que são os mais comuns aí que acabam gerando dúvida referente a posicionamento, tá bom? Então, é isso. Então, deixe de se inscrever no canal. Toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi, pessoal! Tudo bem? Estamos de volta aí com nossos vídeos, né? Referente à simbologia de soldagem, né? E mostro aqui um que representa uma dúvida muito comum, né? Até me lembro uma vez um aluno perguntando sobre isso. Poxa, para fazer a soldagem de dois eixos, né? Tem alguma maneira de fazer a representação, né? E a simbologia, né? Referente a essa indicação de solda, né? É justamente essa aqui, né? Que ele está... Deixa eu mover ele aqui um pouco aqui. Às vezes acontece isso no AutoCAD, né? Você precisa mover o desenho para ele ficar ali com o contorno, né? Circular adequado. Não sei porque isso acontece, mas na hora a outra acontece, né? Eu estava aparecendo algo poligonal, né? E ele não estava aparecendo ali o meu círculo, né? Mas, enfim, voltando aí à questão desse tipo de solda. Esse tipo de solda, né? Ele é chamado de flangeado, né? Também é muito comum para ser chamada de solda de aresta, né? Mas é a solda flangeada, né? O qual você vai ter aqui essa referência. O qual, inclusive, pode ser tomando como referência dois elementos circulares. E você também tem o meio flangeado, né? O meio V flangeado, né? Que seria de uma peça circular com uma peça paralela. Normalmente, não necessariamente um eixo, né? Mas o elemento que tem ali algum raio, alguma elipse, alguma coisa do tipo, né? Que forme algo circular, né? Então, você pode ter essa representação de solda. Obviamente, como qualquer outra solda, né? Se você for fazer... For fazer, não, né? Num projeto em si vai ter que ter a referência de dimensionamento, né? No que diz respeito ali à altura, né? Obviamente, ali a largura dela, outras questões como penetrabilidade, enfim. Então, tem a parte das dimensões. Aqui, a gente só está representando como é que ficaria a simbologia, né? Então, nesse caso aqui, né? A gente tem a indicação aqui dos dois eixos, né? Tem aqui a indicação dos dois eixos, beleza. Eles estão juntos, não tem abertura. Você pode ter também a abertura entre eles, dependendo do projeto lá, da montagem do projeto. E aqui, a referência para a execução da solda, né? Referência ali para a execução da solda. E aí, nesse caso, essa solda, ela também pode ocorrer dos dois lados, né? Você poderia ter aqui dos dois lados também, né? Tendo a referência aqui da continuidade da simbologia aqui acima, né? Então, poderia ocorrer também dessa forma. Então, isso aí ocorre quando você vai ter essa execução, né? De solda aí em eixos, né? Eixos acaba sendo mais comum, né? Para falar, né? Mas não necessariamente eixos, né? Elementos circulares, né? Fazer junção de tubos, né? É a mesma referência de simbologia, né? Aí, para a execução. Beleza? Então, é isso. Não deixe de se inscrever no canal. Toda semana tem vídeos novos. Valeu!